Boi da Cada Preta, hein? Durma, senão o boi vai pegar. Davizinho, vamos seguir essa trilha pra gente chegar lá no topo daquela montanha. Vamos sim! Você ouviu esse barulho? Sim, foi minha bajeguinha. Davizinho, a sua barriga está roncando de novo. Não, Nasha, dessa vez não fui eu. Então foi você, Samuquinha. Não, que medo. Tá vindo ali daquela moita. É o boi! É o boi, Samuquinha! Aham, vocês de novo? Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês. Fujam, meninos! Fujam, cendelinha! Fuj! Não adianta fugir! Me solta! Solta ela! Agora! Oi, 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 oi! Vamos, Davizinho e Samuquinha! Vamos pra aquela caverna que está ali em cima daquela montanha! Chegamos, meninos! Agora a gente vai ter que dormir! Deixa o papão sai de cima do telhado E deixa este menino tudo pegar Aham! Vou deixar eles dormindo, senão eles podem acordar Vou deixar eles dormirem em paz Nananeném! Nananeném! A cuca se diverte! Nananeném! Nananeném! Que a cuca vem pegar Ai, Joelzinho! É tão divertido a gente vir no parque brincar! É, nananeném! 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 Que a cuca vem pegar Vamos lá na montanha russa! Nananeném! Fui trabalhar É que eu tenho muito medo! Nananeném! Não acha nada de ruim Vai acontecer Sendo assim? Então vamos! Nananém! Nananém! Esse menino que tem medo de careta Bicho papão sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Bicho papão sai de cima do telhado Deixa este menino dormir sossegado Nananeném! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananeném! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nossa! Parece que o carrinho está flutuando! É mesmo, não acha? Tem esse menino que tem medo de careta Na verdade, sou eu mais uma vez aqui Ahahahahaha Vocês não queriam diversão? Eu vou mostrar o que é diversão Tem esse menino que tem medo de careta Ai, sua cuca malvada! Nos deixe no chão! Papão sai de cima do telhado Me deixa este menino dormir sossegado Bicho papão sai de cima do telhado Hã? Que silêncio foi esse? Já estão dormindo essa não! Eu vou pegar os outros que ainda estão acordados Sossegado! Nananeném! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananeném! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar É galerinha, não foi dessa vez Mas quando a mamãe mandar dormir É pra dormir! Da próxima vez Eu volto aqui, ok? Olha! O joelzinho tá dormindo, né? Ah! Então é você que faz ele dormir, né? Shhh! Olha! Lá vem a cuca Pega ela, bozinho! Pega ela! Pega ela! Isso mesmo! Vai embora, cuca! Pega ela, neném! Que a cuca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Boi, boi, boi Olha! Lá vem o boi da cara preta! Assusta ele também, bozinho! Assusta ele, bozinho! Muito bem, bozinho! É isso aí! Vai embora, boi da cara preta! Pega ela, cara preta! Pega esse menino Menino que tem medo de careta! Bicho papão! Sai de cima do telhado! Ih! Agora lá vem o bicho papão! Vai lá! Assusta ele, bozinho! Muito bem, bozinho! Muito bem, bozinho! Sossegado! Bicho papão! Sai de cima do telhado! Até que enfim! Eu acho que agora o joelzinho vai poder dormir em paz, né? Shhh! Sossegado Nananenê Que a culpa vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Nananenê Que a culpa vem pegar Papai foi na roça Olha! Eu acho que ele acordou Ele acordou, Laxa! Olha só! Ei, Joelzinho, volte aqui, vamos brincar Espere por mim, Joelzinho Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar Bicho papão Bicho papão Sai de cima do telhado E deixa este menino E deixa este menino Dormir sossegado Na, na, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar E a mamãe foi trabalhar E a, na, 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 neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mamãe foi trabalhar E a, na, 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 neném Dorme, neném Olá, galininha Se você gostou Dê um like Inscreva no canal E ativa as notificações Para receber outros vídeos Tchau E ativa as notificações E ativa as notificações E ativa as notificações